Ela tem um Iphone, eu tenho um Samsung Não sou playboy, mas ela me assume Não tenho dinheiro, ando de fusão Enquanto ela só desfila de carrão Mas quando tá em cima da cama Demi no meu ouvido dizendo que me ama Mas quando tá em cima da cama Mas eu sou o melhor e ainda diz que me ama Eu sou uma louqueira e ela estuda medicina Ela pirou em mim e eu pirei nessa novinha Eu sou uma louqueira e ela estuda medicina Ela pirou em mim e eu pirei nessa novinha Vai! Ela tem um Iphone, eu tenho um Samsung Não sou playboy, mas ela me assume Não tenho dinheiro, ando de fusão Enquanto ela só desfila de carrão Mas quando tá em cima da cama Demi no meu ouvido dizendo que me ama Mas quando tá em cima da cama Mas eu sou o melhor e ainda diz que me ama Eu sou uma louqueira e ela estuda medicina Ela pirou em mim e eu pirei nessa novinha Eu sou uma louqueira e ela estuda medicina Ela pirou em mim e eu pirei nessa novinha Vai! Olha que é só no batidão Se achei a batidão E volta pra mim amor Estou aqui a te esperar Vem volta pra mim amor Sei que não vou suportar Vem volta pra mim amor Sei que não vou suportar Se achei a batidão Amor, estou tão triste longe de você As suas traições não posso esquecer Você ficou com outra e me deixou aqui Na solidão, triste a sorrir O que é que eu faço amor? O que é que eu faço amor? Eu vou tentar tirar você do meu pensamento Mas eu sei que eu não consigo te esquecer Vem volta pra mim amor Estou aqui a te esperar Vem volta pra mim amor Sei que não vou suportar Vem volta pra mim amor Estou aqui a te esperar Vem volta pra mim amor Sei que não vou suportar Vem volta pra mim amor Vem volta pra mim amor Vem volta pra mim amor E volta pra mim amor E volta pra mim amor Amor, estou tão triste longe de você As suas traições não posso esquecer Você ficou com outra e me deixou aqui Na solidão, triste a sorrir O que é que eu faço amor? Eu vou tentar tirar você do meu pensamento Mas eu sei que eu não consigo te esquecer Vem volta pra mim amor Estou aqui a te esperar Vem volta pra mim amor Sei que não vou suportar Vem volta pra mim amor Estou aqui a te esperar Vem volta pra mim amor Eu sinto a falta do seu cheiro e do seu calor Vem volta pra mim amor Sou aqui a te esperar Vem volta pra mim amor Sei que não vou suportar E hoje eu tô afim de ir pra magasteira Eu vou pegar lá de carrão e fazer muita zoeira Eu gosto de dançar, eu gosto de beijar Ouvindo esse piseiro que não para de tocar Quando eu chego nesse piseiro, tá tudo liberado O paredão já tá tocando, todo mundo animado Galera tá curtindo o som que é sensação Vai no swing da pisada que agita a multidão Quando eu chego na magasteira, tá tudo liberado O paredão já tá tocando, todo mundo animado Galera tá curtindo o som que é sensação Vai no swing da pisada que agita a multidão E hoje eu tô afim de ir pra magasteira Eu vou pegar lá de carrão e fazer muita zoeira Eu gosto de dançar, eu gosto de beijar Ouvindo esse piseiro que não para de tocar E hoje eu tô afim de ir pra magasteira Eu vou pegar lá de carrão e fazer muita zoeira Eu gosto de dançar, eu gosto de beijar Ouvindo a pisadinha que não para de tocar Quando eu chego nesse piseiro Tá tudo liberado O paredão já tá tocando, todo mundo animado Galera tá curtindo o som que é sensação Vai no swing da pisada que agita a multidão Quando eu chego na bagasteira Tá tudo liberado O paredão já tá tocando, todo mundo animado Galera tá curtindo o som que é sensação Vai no swing da pisada que agita a multidão E hoje eu tô afim de ir pra magasteira Eu vou pegar lá de carrão e fazer muita zoeira Eu gosto de dançar, eu gosto de beijar Ouvindo esse piseiro que não para de tocar E hoje eu tô afim de ir pra magasteira Eu vou pegar lá de carrão e fazer muita zoeira Eu gosto de dançar, eu gosto de beijar Ouvindo esse piseiro que não para de tocar Vai, vai Paredão, equipe AR Empresário, Anaís Quebra tudo aí, menino Vai, 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 vai E aí Derruba o pé Ouvindo esse piseiro, Anaís Tamo junto, hein Hoje eu pensei em você Vou tomar todas pra esquecer Hoje eu vou cair na barra Eu vou sair na madrugada Me derreto todo quando falam de você Mas o jeito pra te esquecer Vai ser arrumar outra pessoa E tomar todas Talvez eu possa te esquecer Vou meter um risco na minha mente Apagar as histórias da gente Pois agora não me humilho mais Criei vergonha, não volto atrás Vou meter um risco na minha mente Apagar as histórias da gente Pois agora não me humilho mais Criei vergonha, não vou mais atrás Atrás de você Pois a saída pra essa minha vida Vai ser muita pirita Que mulher bonita Tô gindo muito, ouvindo o paredão de som Pois a saída pra essa minha vida Vai ser muita pirita Que mulher bonita Tô gindo muito, ouvindo o paredão de som Só, só, só Curtindo muito, ouvindo o paredão de som Só, só, só Curtindo muito, ouvindo o paredão de som Derruba um pé Vai! Se ajeia a batidão Hoje eu pensei em você Vou tomar todas pra esquecer Hoje eu vou cair na farra Eu vou sair na madrugada Me derreto todo quando falam de você Mas o jeito pra te esquecer Vai ser arrumar outra pessoa E tomar todas Talvez eu possa te esquecer Vou meter um risco na minha mente Apagar as histórias da gente Pois agora não me humilho mais Criei vergonha, não volto atrás Vou meter um risco na minha mente Apagar as histórias da gente Pois agora não me humilho mais Criei vergonha, não vou mais atrás Atrás de você Pois a saída pra essa minha vida Vai ser muita pirita Que mulher bonita Curtindo muito, ouvindo o paredão de som Pois a saída pra essa minha vida Vai ser muita pirita Que mulher bonita Curtindo muito, ouvindo o paredão de som Curtindo muito, ouvindo o paredão de som Curtindo muito, ouvindo o paredão de som De todo o Brasil Vai! Alô meu parceiro Adilson C10 Tamo junto, hein? Vai! Se achei uma batidão Vale o cabuloso Vai! Vai! Vai ter piseiro O batidão chegou Vai ter piseiro O batidão chegou A visa é pra galera O desmantelo começou E a pegada é diferente E a galera aprovou Vai! 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 Derruba o V.A! Alô meu empresário Andaios Tamo junto Vale o D.R. Vai! Vai! E o piseiro começou E ninguém vai ficar de fora Aqui é diferente O chicote está nessa pegada Envolvente eu chego Botando pressão Acabar o piseiro É novinha Mas meu colchão Vai ter piseiro O batidão chegou Vai ter piseiro O batidão chegou A visa é pra galera O desmantelo começou E a pegada é diferente E a galera aprovou Vai ter piseiro O batidão chegou Vai ter piseiro O batidão chegou A visa é pra galera O desmantelo começou E a pegada é diferente E a galera aprovou Vai! Vai! Alô meu parceiro É bonifórmata Tamo junto S10 e a equipe AR Vai! Tô comentando Que essa batidão Já toca no paredão Já tem sucesso Novo Abra a mala do carrão A pegada é diferente Olha que pode balançar E tá na boca A galera E todo mundo Vai cantar Vai ter piseiro O batidão chegou Vai ter piseiro O batidão chegou A visa é pra galera O desmantelo começou E a pegada é diferente E a galera aprovou Vai ter piseiro O batidão chegou Vai ter piseiro O batidão chegou A visa é pra galera O desmantelo começou E a pegada é diferente E a galera aprovou Vai ter piseiro O batidão chegou Vai ter piseiro O batidão chegou A visa é pra galera O desmantelo começou e a pegada é diferente E a galera aprovou Alô meu parceiro, eu tenho tido os paredões Ria dos paredões, tamo junto, hein Pársaro, raio, lança, cê tens Esse é a G1, batidão E a novinha me ligou e logo me falou Quero beijar na boca, quero fazer amor Eu vou te esperar na porta da escola Minha benzinho que eu tô saindo agora E eu fiquei pensando nessa situação Vou ou não vou, ela tá dando condição E pra completar, ela falou assim Já tenho meu dezoito, amor, pode vir Eita, a novinha falou que eu queria ouvir Espera um pouquinho que eu já tô chegando aqui Cê quer beijar? Olha, cê vai beijar Cê quer fazer amor? Cê vai fazer amor E você assanhou um vaqueiro desmantelado A moda agora é fazer amor no carro Cê quer beijar? Olha, cê vai beijar Cê quer fazer amor? Cê vai fazer amor E você assanhou um vaqueiro desmantelado A moda agora é fazer amor no carro E a novinha me ligou e logo me falou Quero beijar na boca, quero fazer amor Eu vou te esperar na porta da escola Minha benzinho que eu tô saindo agora E eu fiquei pensando nessa situação Vou ou não vou, ela tá dando condição E pra completar, ela falou assim Já tenho meu dezoito, amor, pode vir Eita, a novinha falou que eu queria ouvir Espera um pouquinho que eu já tô chegando aqui Cê quer beijar? Olha, cê vai beijar Cê quer fazer amor? Cê vai fazer amor E você assanhou um vaqueiro desmantelado A moda agora é fazer amor no carro Cê quer beijar? Olha, cê vai beijar Cê quer fazer amor? Cê vai fazer amor E você assanhou um vaqueiro desmantelado A moda agora é fazer amor no carro Vai, vai, vai Derruba o véu Sergê é o batidão Vale da surda E ela vai sentar Vai sentar e vai sentar Viva que cai e rebola E ela vai sentar Vai sentar e vai sentar Viva que cai e rebola Vai, vai Derruba o pé Sergê é o batidão Describidona GG Quando ela chega para o baile Todo mundo fica olhando Essa menina é sucesso Quando tá agitando O varedão tá tocando Botando pra geral Grave, voca, opiseira E a menina vai sentar Quando ela chega para o baile Todo mundo fica olhando Essa menina é sucesso Quando tá agitando O varedão tá tocando Botando pra geral Grave, voca, opiseira E a modinha vai sentar E ela vai sentar Vai sentar e vai sentar E vai quicar e rebolar E ela vai sentar Vai sentar e vai sentar E vai quicar e rebolar E ela vai sentar Vai sentar e vai sentar E vai quicar e rebolar E ela vai sentar E vai quicar e rebolar Vai, Vai Derruba o P.A Seja é a batidão Ao mim, vem Quando ela chega para o baile, todo mundo fica olhando Essa menina é sucesso quando tá agitando O paredão tá tocando, botando pra geral O gado invoca o piseiro e a menina vai sentar Quando ela chega para o baile, todo mundo fica olhando Essa menina é sucesso quando tá agitando O paredão tá tocando, botando pra geral O gado invoca o piseiro e a novinha vai sentar E ela vai sentar, vai sentar e vai sentar E vai quicar e rebolar E ela vai sentar, vai sentar e vai sentar E vai quicar e rebolar E ela vai sentar, vai sentar e vai sentar E vai quicar e rebolar E ela vai sentar, vai sentar e vai sentar E vai quicar e rebolar Agora meu parceiro tem mal S10, equipe AR, tamo junto, hein? Serginho é um batidão Serginho é um batidão Bora derrubar o ferro, menino Foi você que falou que nunca ia me amar Hoje corre atrás de mim querendo me conquistar Sai da minha vida que eu não quero mais te ver Sua parceira arrogância me afastou de você Foi você que falou que nunca ia me amar Hoje corre atrás de mim querendo me conquistar Sai da minha vida que eu não quero mais te ver Sua parceira arrogância me afastou de você Agora é beijinho pra lá, beijinho pra cá Eu não quero compromisso, eu não quero me apegar Tô bem melhor sozinho, escute o que eu vou te dizer Você brincou comigo e agora quer me ter Agora é beijinho pra lá, beijinho pra cá Eu não quero compromisso, eu não quero me apegar Tô bem melhor sozinho, escute o que eu vou te dizer Você brincou comigo e hoje brinco com você Foi você que falou que nunca ia me amar Hoje corre atrás de mim querendo me conquistar Sai da minha vida que eu não quero mais te ver Sua parceira arrogância me afastou de você Foi você que falou que nunca ia me amar Hoje corre atrás de mim querendo me conquistar Sai da minha vida que eu não quero mais te ver Sua parceira arrogância me afastou de você Agora é beijinho pra lá, beijinho pra cá Eu não quero compromisso, eu não quero me apegar Tô bem melhor sozinho, escute o que eu vou te dizer Você brincou comigo e agora quer me ter Agora é beijinho pra lá, beijinho pra cá Eu não quero compromisso, eu não quero me apegar Tô bem melhor sozinho, escute o que eu vou te dizer Você brincou comigo e hoje brinco com você Vai, vai, vai Alô meu parceiro Ailton para os sonhos, tamo junto Tuma massa de oró com a Pernambuco, hein com nós Vai, vai, vai Tuma boi de Juazeiro, Ceará, Cebó Isso é Jean Partidão, falando de amor Será que você tá pensando Que eu já tô em outra Que eu quero me livrar de você Sai desse pensamento bobo Porque só de te ver, meu amor Já sinto o prazer Se lembra quando a gente se encontrou Logo a primeira vez te apaixonei por você Gostei desse seu jeito, se adotou E das lindas palavras, ó meu bem querer O tempo não apagou nosso amor Por minha maravilha, razão do meu viver Se lembra quando a gente se encontrou Logo a primeira vez te apaixonei por você Gostei desse seu jeito, se adotou E das lindas palavras, ó meu bem querer O tempo não apagou nosso amor Por minha maravilha, razão do meu viver Derruba o pé Derruba o pé Vai Se é Jean Partidão Será que você tá pensando Que eu já tô em outra Que eu quero me livrar de você Sai desse pensamento bobo Porque só de te ver, meu amor Já sinto o prazer Se lembra quando a gente se encontrou Logo a primeira vez te apaixonei por você Gostei desse seu jeito, se adotou E das lindas palavras, ó meu bem querer Se lembra quando a gente se encontrou Logo a primeira vez te apaixonei por você Gostei desse seu jeito, se adotou E das lindas palavras, ó meu bem querer O tempo não apagou nosso amor Minha maravilha, razão do meu viver Vá Derruba o pé Alô, toma de patos, Piauí Tomando certo, a Neymar me aguenta Falho das frutas, tamo junto, hein Agora meu parceiro Vitor C10 É nóis Olha que eu sou perigueteiro e eu gosto é de farrar Então fico solteiro pra ninguém me mandar Chegou fim de semana, caiu logo no forró Pego meu carro e o paredão, boto pra roxar o nó Olha que eu sou perigueteiro e eu gosto de farrar Então fico solteiro pra ninguém me mandar Chegou fim de semana, caiu logo no forró Pego meu carro e o paredão, boto pra roxar o nó Eu gosto de goro e tô solteiro Minha vida é muito bobo Só tá cheio de dinheiro, eu tenho carro novo E paredão Eu tiro onda de playboy e eu só pego é mulherão Eu sou moleque e estiloso e gosto da condição E quando eu chego na balada, boto pra tremer no chão Eu tiro onda de playboy e eu só pego é mulherão Eu sou moleque e estiloso e gosto da condição Olha que eu sou perigueteiro e eu gosto de farrar Então fico solteiro pra ninguém me mandar Chegou fim de semana, caiu logo no forró Pego meu carro e o paredão, boto pra roxar o nó Olha que eu sou perigueteiro e eu gosto de farrar Então fico solteiro pra ninguém me mandar Chegou fim de semana, caiu logo no forró Pego meu carro e o paredão, boto pra roxar o nó Eu gosto de goro e tô solteiro Minha vida é muito bobo Só tá cheio de dinheiro, eu tenho carro novo E paredão Eu tiro onda de playboy e eu só pego é mulherão Eu sou moleque e estiloso e gosto da condição E quando eu chego na balada, pato pra tremer no chão Eu tiro onda de playboy e eu só pego é mulherão Eu sou moleque e estiloso e gosto da condição E quando eu chego na balada, pato pra tremer no chão Vá! Derruba o VR! Sergeno Partidão! Era morador do sertão, marca de calo na mão lá do interior Mas fui morar na cidade, procurar melhor E encontrei amor Uma morena nos cabelos grandes Uma estrutura dessa acabou com o homem E do jeito que ela me olhou Começamos sem contraia e nasceu o amor E o Matuto se apaixonou Pela morena da cidade, filha do Dodô Eu sei que vão ser com o nosso amor Não se preocupe, nega, desiste, não vou E o Matuto se apaixonou Pela morena da cidade, filha do Dodô Eu sei que vão ser com o nosso amor Não se preocupe, nega, desiste, não vou Vá! Derruba o VR! Esse é pra tocar nos paredões de todo o Brasil Era morador do sertão, marca de calo na mão lá do interior Mas fui morar na cidade, procurar melhor E encontrei amor Uma morena nos cabelos grandes Uma estrutura dessa acabou com o homem E do jeito que ela me olhou Começamos sem contraia e nasceu o amor E o Matuto se apaixonou Pela morena da cidade, filha do Dodô Eu sei que vão ser com o nosso amor Não se preocupe, nega, desiste, não vou E o Matuto se apaixonou Pela morena da cidade, filha do Dodô Eu sei que vão ser com o nosso amor Não se preocupe, nega, desiste, não vou Vá! Alô meu parceiro, David, Jorge, tentação Tamo junto, hein! Se a gente é uma batidão E é pra balançar Vá! Se a gente é uma batidão Olha, saí para a balada pra curtir com a galera De cara eu vi Que cara eu vi foi ela Eu saí pra balada pra curtir com a galera De cara eu vi Para de olhar pra mim Para de tá me garando Olha para ele Ele que tá te olhando Para de olhar pra mim Para de tá me garando Olha para ele Ele que tá te olhando Para de olhar pra mim Para de tá me garando Olha para ele Ele que tá te olhando Para de olhar pra mim Para de tá me garando Tô na pra cima Tô na pra cima, galera Uh! Mundo informado Para de treme, 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 tamo junto Uh! Olha, saí para a balada pra curtir com a galera De cara eu vi Que cara eu vi Que cara eu vi Eu saí pra balada pra curtir com a galera De cara eu vi Que cara Para de olhar pra mim Para de tá me garando Olha para ele Ele que tá te olhando Para de olhar pra mim Alô, Ryan CD Tamo junto E para de olhar pra mim Derruba o pé Para de olhar pra mim Para de tá me garando Olha para ele Ele que tá te olhando Uh! Em nome de equipe AR Produções Cheia a batidão Derruba o pé Vai! Não, 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 não... Não, 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 não programada Mas tocrada no Brasil Aqui é oeles meses Essa gatinha tá chegando, revetando no salão E a galana tá no clima, e ela tá curtindo batidão Essa gatinha vem chegando E ela tá curtindo batidão Quebra aqui, quebra aqui, quebra aqui, quebra aqui, vai quebrando um corpozão E taca que taca, 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 bumbo no chão Turma de maçã, vem com a gente, vai, vai, vai E quebra aqui, quebra aqui, quebra aqui, quebra aqui, quebra aqui, quebra um corpozão E taca que taca, 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 bumbo no chão E vem com a gente, vai, 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 vai Essa gatinha vem chegando, revetando no salão E a galana tá no clima, e ela vem curtindo batidão Essa gatinha tá chegando, revetando no salão E as gatinha tá no clima, a mulherada aqui na frente vem quebrando comigo, vai Taca que taca, 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 bumbo no chão E taca que taca, 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 bumbo no chão E quebra aqui, quebra aqui, quebra aí, vai na frente do paledão Bora, CH Na coleira Seja um agardidão Seja um agardidão Seja um agardidão Ao vivo Tamo junto Aqui piada Bati o meu chapéu em poeira Na pinvela eu tenho um trato Hoje eu sou cowboy no passinho Minha bota de couro de abertus Um paredão e uma high looks O piseiro vai ser embaçado Hoje eu mato a saudade das primas É pinga pra dedo, fumaça pra cima Namorando eu não prestava Solteiro menos ainda Minha pegada é violenta Do jeitão que elas gostam Pra ser meu sou o cara Aparenteiro da roça Minhas mãos acalejada Do jeito que elas gostam Mas eu sou o cara Aparenteiro da roça Bati o meu chapéu empoeirado Na pinvela eu tenho um trato Hoje eu sou E a mulher Ela tá chegando Minha bota de couro de abertus Um paredão e uma high looks O piseiro vai ser embaçado Hoje eu mato a saudade das primas É pinga pra dedo, fumaça pra cima Namorando eu não prestava Solteiro menos ainda Minha pegada é violenta Do jeitão que elas gostam Pra ser meu sou o cara Aparenteiro da roça Minhas mãos acalejada E a minha voz é grossa Pra ser meu sou o cara Vem comigo aí Minha pegada é violenta Do jeitão que elas adoram Pra ser meu sou o cara Aparenteiro da roça Minha mão é acalejada E a minha voz é grossa Pra ser meu sou o cara Aparenteiro da roça Final de semana já começa a imaginar Tá aí com a galera Paquera vai rolar Beijar um gatinho Toma chope zelado Não está coladinho Por cada um bem animado Música 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 Música